Para vocês, aqui é o PIVA Filmemake, canal do YouTube, estou fazendo para vocês o vídeo curto, chutes, para pôr no PIVA Filmemake, curta, comente, partilhe, deixe aquele like maroto. O mesmo nome siga em todas as redes sociais, aqui é a Avenida das Alamandas, cidade Aê Carvalho. A Avenida das Alamandas, cidade Aê Carvalho, aqui é o PIVA Filmemake, canal do YouTube, com o mesmo nome, siga em todas as redes sociais, estou fazendo vídeo, curto os vídeos, chutes, para vocês, mostrando um pedaço da Avenida das Alamandas, cidade Aê Carvalho, zona leste. Quatro, cinco... Obrigado. Obrigado. Obrigado.